Todo mundo que vem aqui a Miami quer sempre comprar numa loja onde é bem atendido, tem de tudo e preço bom. Eu vou dar uma dica legal pra você, a Max Center tem tudo o que você quiser. Normalmente o brasileiro vem aqui, seleciona as melhores mercadorias de muitas lojas. Foi o que o Ferraz, o dono da Max Center fez. Aqui na Max você encontra de tudo o filé mignon, só o melhor dentro da Max Center. Dois andares de tudo o que você imaginar, que você gosta, tem aqui na Max Center. Com qualidade, preço bom, mercadoria honesta, perfeita, em perfeitas condições, zero bala, na garantia e com garantia. A Max Center, o endereço tá aí no vídeo pra você e o telefone tá aí pra você se hospedando aqui em Miami e ele vai buscar você até o hotel. Ele tem aquelas periões enormes que pegam você no hotel, fresquinho, ar-condicionado, tá aqui fazendo calor. O preço dele é campeão, pode comprar.